Câmera nova, tudo novo, filmes novos, então, por favor, entre no canal Erick Soares. Erick Soares, Erick Soares, aí você, o que você faz? Você clica aqui embaixo, então, curtir, tá bom? Filmes novos, ah, se inscreve, no seu álbum, mas se inscreve, então, agora, vocês terão novos filmes, e o seriado daqui pra frente também, estão esclarejando, então, fiquem no aguardo. Beijo do Cláudio!